Quase toda empresa brasileira já recebe notas fiscais eletrônicas dos fornecedores. O que muitas não sabem é que o DANF, que normalmente é impresso, não vale nada sozinho. Esse papel é fácil de falsificar e só tem valor depois que você confere o arquivo digital da nota, que chamamos de XML. Muitas vezes o arquivo digital nem é enviado, a maioria das empresas nem confere. Isso é quase como comprar produto sem nota. A solução é conferir a nota eletrônica inteira de toda a mercadoria ou serviço adquirido. O problema é que só os programas de computador conseguem verificar os dados de um arquivo digital. Por isso, o ideal é ter um sistema que permita conferir, em tempo real, tanto o DANF quanto o XML. De preferência, um bom software que faça isso automaticamente e ainda armazene cada nota eletrônica recebida. De preferência, uma utilização de computadoras requeridas. Nãoиче para comentemente, e?' De preferência e um bom software que faça.